E aí galera, tranquilo, aqui que eu falo que você só é o Paulo Estou aqui pro primeiro Paulo Responde, então já deixa o like ir Eu tô aqui junto com o meu irmão, fala aí Olá galera, eu sou o Pedro A primeira pergunta foi do Carlos Oliveira E ele perguntou qual foi o seu maior mico Mano, meu maior mico foi ter nascido, velho E o seu, qual que foi o seu maior mico? Meu maior mico Foi quando você nasceu Edvão Santos perguntou Lembrando galera, que as perguntas vão aparecer aqui no meio da tela assim O Edvão perguntou qual o youtuber que me inspirou O youtuber que me inspirou, mano, não tem um youtuber certo Porque eu assisti muito vídeo Foi quando meu colega mudou pra escola que eu decidi criar o canal E ele criou o canal hoje Por que você decidiu criar o canal? Não sei, eu tava lá jogando um jogo Ah que legal, vou gravar Do nada, depois do nada, mas o meu teve uma história O Kevin Muller Tô brincando, o Kevin Muller Perguntou quantos inscritos que eu quero ganhar Mano, eu não tenho uma marca certa de inscritos que eu quero chegar Eu quero passar dos 100 mil Daí eu quero ir além Mas por enquanto eu tô feliz com a quantidade de inscritos que eu tenho A próxima pergunta foi do Dave Jr Não sei se é assim que se pronuncia O Dave Jr perguntou assim Você é gay? Você é gay? Eu não, você é gay Não, eu não sou gay, mano Por que, mano? Eu acho que ele perguntou se eu sou gay Que que é da em cima de mim, velho Será? Acho que é esse É, mano, então eu não sou gay, não A botinha dele tá meio estranho Dave Muller de novo perguntou Qual o canal você mais gosta? Cara, o canal que eu mais ando assistindo Eu assisto muito o Amelic, velho Eu amo os vídeos do Amelic Maneirando E você? Eu agora tô jogando muito Clash Então eu tô gostando muito do canal Play Hard e KMP Então, mano, esses YouTubes que eu mais gosto aí Então vamos pra próxima pergunta É... Edivan O Edivan perguntou assim Você já deu a bunda? Mano, assim É... Na verdade Quando eu vou pra algum lugar Eu dou a presente mesmo a bunda não, velho E você já deu a bunda? Eu não, mano De novo essa pergunta desse cara Tá meio estranho É, mano Se os caras perguntam assim Já deu Se você é gay Mano Olha lá, olha, pessoal Pera, eu tava procurando As outras perguntas que os caras tinham me mandado Essas aqui tem muito tempo Foi em 2 de março Mano O Iago Tube perguntou Qual o seu maior medo? Manda salve Salve, Iago É... Meu maior medo foi... Meu maior medo, velho É... Nossa, velho Galera Desculpa, velho Eu descobri o meu maior medo Meu maior medo foi olhar pra cara dele E o seu? Meu maior medo? Mano Não sei Quase toda pergunta eu falei não sei Mas não sei Ah, ele não se toca a minha cara Então quer dizer que sou mais bonita Então vamos pra penúltima pergunta Se você me dá 1kg de arroz Se eu cozinho é meu? Mano É... Meu cozinho não é seu Mas... Se você... Eu te dou 1kg de arroz Mas o cozinho não, mano E você? Ah, sei lá, mano Eu fico com os dois Mano, esses caras tão com umas perguntas aí Então, galera Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou Deixa seu like Você gostou do vídeo? Eu gostei Então, deixa o like Pra fortalecer Um abraço a todos vocês Inscreva-se no canal dele Falou e fui!